Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom gente, hoje eu falo com vocês sobre o Jojo Toddynho, que está lá na Fazenda, vocês vêm acompanhando, é um sucesso puro, é uma das candidatas preferidas para vencer o programa, vem dando o que falar, é muito sincera, autêntica, verdadeira, fala o que pensa, se vê alguma coisa errada, ela fala mesmo, eu particularmente gosto muito da Jojo Toddynho. E aí ontem o que aconteceu? A Jojo Toddynho, ela tem a missão lá, as tarefas de cuidar das aves, né, tratar das aves, enfim, recolher os ovos, etc e tal, vocês vêm acompanhando que o fazendeiro deu essa tarefa para ela. E onde ela resolveu se revoltar contra as aves, por quê? Porque ela limpava e as galinhas iam lá e faziam as necessidades na onde ela já tinha limpado, daí ela falou, escuta aqui ó, vocês não vão ficar desfazendo o que eu estou fazendo, não, eu estou limpando e vocês estão, né, falou um palavrão, e enfim, eu não vou ficar limpando tudo de novo, não. Então ela ficou muito brava, não perdoou nem as aves, né, aquilo que ela vê de errado ela fala mesmo, né, não que isso seja errado, né gente, porque faz parte da natureza das aves, né, mas já sobrou para o Biel, já sobrou para a produção, sobra para todo mundo, né gente, a gente vem contando aqui tudo que a Jojo Toddynho apronta lá na Fazenda, que é muito divertido, comenta aí o que você achou, você gosta da Jojo Toddynho lá na Fazenda? Comenta aqui, deixa seu comentário que eu quero saber. Mas eu fico por aqui, meu Instagram está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos aqui no canal, com muita informação, muita novidade para vocês, então não deixe de se inscrever, agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias, fiquem ligados no canal, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho